Seu mentor falou que não faria sentido investir, o juros do investimento seria menor que os juros da dívida do cartão de crédito. Olha seu mentor, hein? Bota seu mentor aqui frente a frente comigo, eu vou convencer ele. Eu vou convencer ele, não, eu vou convencer você e você vai dar uma aula pra ele. Você vai falar pra ele o seguinte, fala assim, tá bom, os juros do cartão de crédito é maior do que das dívidas? Fala pro seu mentor, fala assim, mentor, e se eu negociar esses juros e conseguir tirar e ele for juros negativo? E se eu conseguir aplicar a técnica do bebê abandonado que o Caê Galvão ensina pros alunos dele, que vai lá e negocia juros zero? Aí vale a pena investir? Fala pra ele, vai assim, se eu aprender a negociar com outro mentor que conhece um pouquinho mais, sabe de dívidas? Tem muita gente que se fala que é mentor, mas qual a experiência que esse cara tem? Ele já teve dívidas? Ele já negociou dívidas? Ele já foi lá frente a frente com o gerente? Então, tome muito cuidado na hora de escolher o seu mentor. Tome muito cuidado de você gastar o seu dinheiro. Tem gente competente, mas tem muita gente aí que tá fazendo cursinho de final de semana e fala que sabe de educação financeira. Tô 20 anos fazendo isso, tá? Só olhar o meu histórico aí. Então, assim, tem alunos aqui, tem mais de 1.500 alunos. Então, eu acho que seu mentor não sabe lidar com as dívidas. Ele pode conhecer um pouquinho de mercado financeiro, pode ser que ele for um ex-gerente de banco e ele não sabe todas as artimanhas. Então, eu falo pra você que os meus alunos, eles investem pra fazer fundo de emergência, pra pagar a dívida e, no caso de cartão de crédito, muitos deles estão pagando juros negativo. Juros negativo é, o juros da sua dívida, você tem um cartão de crédito de 20 mil, entendeu? E você teve um valor inicial de 10. Meus alunos estão pagando 5, 7, 3, menos. Tem alunos que pagou 500 reais em dívida de 100 mil, entendeu? Então, eu sei o que eu tô falando. Eu me garanto. E se você estiver lá, eu vou garantir você também. Então, eu vou garantir você também.